Se o Estado quer ser Deus, nós resistimos. Já temos um Deus. O Estado é uma convenção de regulação da nossa sociologia, da nossa coletividade, da nossa comunidade. Mas você não vai definir o que eu creio, como eu creio. Você não vai controlar como eu crio os meus filhos. Por exemplo, na Europa, pais estão sendo presos porque ensinam cristianismo aos filhos. É violência psicológica contra a criança. É isso que eu tô dizendo. Vem um cristão, ah, o pastor Anderson agora tá sendo perseguido pelo governo porque não tá seguindo leis. Que leis? Que leis eu tô ferindo? E se você ficar nesse romance, ah, é uma lei. Como eu citei aqui, nem tudo que é legal é moral, pô. Se legalizar em eutanásia, que é a execução daquele que está em estado vegetativo, em estado terminal, tu vai ficar com o céu ou com a terra? Como eu disse, se autorizar em casamento gay, se autorizar em aborto, você vai ficar com quem? Com Deus ou com os reis da terra, que o Senhor tá rindo? Lembra lá, Salmos capítulo 2?